Salve galera, Rafael Feijão, que card aí Feijão? Boa, card só de estrelas aí, graças a Deus, vou ter a oportunidade de estar junto aí e fortalecer mais ainda esse card que já tá maravilhoso. Feijão, você é considerado aí o terror dos wrestlers, né? Sempre foi assim, pô, ganhou o King Moore e uma série de outros wrestlers na última luta, porém, você não teve tanto, um desempenho tão bom na defesa de quedas. O que você tá fazendo pra corrigir isso contra o Patrick Cummings? Então, realmente é isso, né? A gente trouxe os defeitos da última luta, corrigimos, que na minha opinião foi a falta de agressividade, né? Apesar dele fazer um anti-jogo, que eu considero aquilo um anti-jogo, né? Ele foi pra realmente, ele não queria botar pra baixo, ele não queria bater, ele queria fazer um anti-jogo em cima de mim, ele conseguiu fazer isso. Então eu vou trabalhar a antecipação, então eu não vou deixar ele chegar nas posições e quando chegar, vai chegar por baixo de porrada. E os treinos lá, Feijão, como é que tá? Quer dizer, é muita... O Rodrigo sempre fala, né, cara, que irmão lutar no mesmo dia, os amigos, ele fica mais nervoso. Imagino que o mesmo deva ocorrer com você. Rodrigo lutando com o Stefan Struve, né, o Minotoro lutando com o Shogun, pô, é muita pilha pro mesmo dia, né? Com certeza, mas tem uma parte boa também, né? Então, porque todo mundo já tá melhor preparado, então a gente treinando junto nesse ritmo, com certeza aumenta todo mundo, o ritmo de todo mundo, entendeu? Então, tá todo mundo numa intensidade muito forte, então o treinamento realmente tá de medalha de ouro lá dentro, entendeu? Como é que você vê essa categoria agora, né, com essa vitória do Daniel Cormier, essa fera aí do lado, a vitória do Daniel Cormier, né, e o John Jones saindo. Como é que você vê o berimbolo ali no topo dessa categoria, que você tá chegando bem aí? Olha, eu acho essa categoria mais difícil dentro do UFC hoje, da nossa categoria, que é a 93kg. Acho o John Jones um patamar acima, independente se ele tá dentro do evento ou não. Um cara que eu nunca vi, ele repetiu uma luta igual, né, ele consegue lutar diferente a cada luta que ele faz. Mas em relação ao Cormier, eu acho que é mérito dele, independente do John Jones ter saído ou não, ele foi lá no momento que ele teve e conquistou o cinturão. Então ele é o detetor agora e os olhos estão pra cima dele, né, a gente vai focar em quem tá com o cinturão, independente seja ele ou o John Jones.